Sabão em pasta, limpeza profunda, muito fácil de fazer, serve para lavar panelas, lavar tênis, lavar banheiro, o que você quiser. Você vai precisar de 400 gramas de sabão em barra, o sabão que eu estou utilizando é o sabão da IP de coco, 500 ml de detergente, 100 ml de álcool, o álcool pode ser o 46, o álcool 70, não importa, e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Você vai começar ralando todo esse sabão, no caso cada barra dessa tem 200 gramas, eu vou ralar duas barras para dar 400 gramas. E olha só, fica desse jeito, agora nós vamos acrescentar 500 ml de água, pode ser água em temperatura ambiente ou água morna, a água morna ela vai acelerar mais esse processo. Coloquei água morna aí, vou mexer tudo muito bem, e já vou acrescentar os 500 ml de detergente. Lembrando que eu estou fazendo com o sabão e detergente de coco, mas você pode fazer com qualquer outro tipo de sabão, inclusive o caseiro. A diferença é que o caseiro ele vai ficar em gel e não numa pasta assim tão consistente. Então leva ao fogo para derreter o máximo que puder, deixa o álcool longe do fogo, tá? Nós vamos utilizar o álcool depois, e se vocês quiserem saber de mais receita, eu tenho o meu Instagram, arroba canal diário de família, e lá vocês encontram um link para um ebook com 50 receitas maravilhosas. Então ó, desliguei o fogo, agora eu levei aí a panela para a minha pia, e vou acrescentar 100 ml de álcool. O álcool que eu estou utilizando é o 46, lembrando que com o fogo desligado e longe do fogão. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, isso vai engrossar toda essa mistura, mexe bem. E agora você pode colocar em potes de plástico, eu vou colocar aqui ó, nesses potinhos de plástico, pode ser aquele pote de margarina, manteiga, o pote que você tiver aí na sua casa, tá? Para reciclar. Esses que eu tenho eu só utilizo para o sabão, então quando acaba a minha pasta aqui eu vou e faço outra, porque eu amo essa pasta de álcool, ela é maravilhosa para limpar aquele tênis encardido, para estar limpando e dando brilho nas panelas, e faz uma espuma incrível, olha só. Vou pegar o restinho aí que sobrou na panela, e vou lavar todos esses pratos que tem aqui, gente. É maravilhoso, deixa um brilho nos vidros e um cheirinho de limpeza incrível. Olha o tanto de espuma que faz. E aí, gostou dessa receita? Então comenta aqui que você gostou, comenta a cidade que você está me assistindo para eu saber onde o meu vídeo está chegando, compartilha com todo mundo, e se vocês quiserem mais receitas simples e fáceis, eu tenho um e-book com 50 receitas maravilhosas, vocês podem achar lá no meu Instagram, arroba canal diário de família. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, obrigado pela audiência, e até os próximos vídeos. Tchau!